Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante um intenso confronto no Morro da Serrinha, em Madureira. Final de semana de rajadas de tiros de fuzil e granadas que deixaram os moradores em pânico. A reportagem é dele, Jackson Silva. Sábado, duas horas da tarde. Um verdadeiro terror no Morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio. O cenário de pânico também atingiu o comércio que fica perto da comunidade. Veja novamente as pessoas tentando se proteger dos tiros. O veículo blindado avançou. Mas foi obrigado a voltar no meio do caminho, por causa do ataque dos traficantes. Ah, eles voltando de ré, ó. Eles voltando de ré, não aguentaram, ó. De longe, era possível ver a dimensão do tiroteio. Você é muito maravilhoso. Rajadas de armamentos de guerra. Em meu confronto, três moradores ficaram feridos. Entre eles, uma mulher que foi baleada dentro de casa. Eu estava na festa com meu filho, entendeu? Lá brincando nesses negócios. Aí eu fui pra casa. Quando começou os tiros, foi o dia que eu corri pra casa. Minha mãe ficou na casa dela e a minha irmã na casa dela, entendeu? Depois eu só escutei bater no portão. Quando eu fui abrir, era a vizinha dizendo que ela já estava baleada dentro de casa. Leilane Rodrigues da Costa, de 23 anos, foi socorrida nesta unidade de pronto atendimento. Mas não resistiu. E eles falaram, demoraram a socorrer. A gente falava realmente que a polícia não estava deixando descer com o corpo dela. A irmã da vítima segura um lençol, que foi usado no socorro de Leilane. Ela acusa a polícia militar. Já chegaram atirando, metendo bala em todo mundo. Eu não queria saber se tinha morador, criança ali. Não queria saber de nada. Chegaram atirando já, sem razão, sem nada. Outras vítimas foram atingidas por estilhaços de granadas, que teriam sido atiradas por traficantes, segundo a polícia militar. Esta mulher se desesperou. Tem todo mundo lá, pede socorro, Josimar. De acordo com os moradores, havia uma festa comunitária no local. Dentro da comunidade, carros voltavam na contramão por causa do protesto de moradores. A situação ficou ainda pior quando os moradores fecharam uma das principais avenidas de Madureira. A tropa de choque foi acionada e precisou lançar bombas de efeito moral. A avenida Ministro Edgar Romero ficou fechada por mais de duas horas. Para, não é para correr ninguém, pô. Não é para fechar a p*** toda. Não é para correr ninguém, pô. Ainda está faltando gente ainda, hein? Barricadas em chamas foram usadas para impedir a circulação de veículos. Ai, o pau quebrana aí, ó. Segundo a polícia militar, os policiais faziam patrulhamento para garantir a segurança de 100 urnas nos pontos de votação próximos da Serrinha, mas foram atacados pelos traficantes. Está aí, aay, doutor vocês. Basta aí, doutor tomica. Basta aí, doutor tomica. Doutor tomica. Tchau, tchau.